Quantos prêmios Nobel o Massachusetts Institute of Technology já ganhou? Quantos prêmios a universidade MIT já ganhou? Ela é considerada a melhor universidade do mundo e o Massachusetts Institute of Technology já criou diversas pesquisas, muitas delas que utilizamos atualmente, como o GPS, que utilizamos no celular para buscar uma determinada rua, surgiu a partir de uma pesquisa científica do MIT, a tela de cristal líquido surgiu também a partir de pesquisas do MIT. Diversas outras pesquisas e outros resultados surgiram a partir de estudos feitos nesta universidade. O MIT, a abreviatura de Massachusetts Institute of Technology, que é um dos principais centros de estudo e pesquisa em ciências no mundo, em engenharia e tecnologia. Foi fundado no ano de 1861, na cidade de Cambridge, nos Estados Unidos. Quando eu lá morei nos Estados Unidos, quando fiz meu pós-doutorado no MIT, eu morava na cidade de Boston, que era do outro lado do Rio Charles. Na cidade de Boston, localiza-se a Universidade de Harvard. E na cidade de Cambridge, localiza-se o Massachusetts Institute of Technology. E dentro das universidades e até no entorno, a gente pode observar a atuação de diversos grupos de pesquisa. Dentro do MIT, há o prédio da Stata, a Stata Corporation, há o prédio da Microsoft. Então, todas as pesquisas que geram resultados também têm o fomento dessas empresas. Há uma simbiose muito interessante. Estudantes que recém se formam passam a fazer parte dessas empresas. E esse desenvolvimento tecnológico e científico só traz benefícios para a humanidade, para a sociedade. O MIT foi fundado no ano de 1861, em Cambridge, nos Estados Unidos, e já formou mais de 120 mil alunos. Aqui há uma foto à era da universidade. Os seus ex-alunos e professores já ganharam 85 prêmios Nobel. O mais conhecido deles é Richard Feynman, considerado o pai da física quântica. No ano em que fiz o meu pós-doutorado nos Estados Unidos, mais um desses prêmios Nobel surgiu. O prêmio Nobel para professor de economia Ben Holmstrom, da Sloan School of Management, onde eu estava fazendo o meu pós-doutorado. Então, vejam que o grande investimento do país, dos Estados Unidos, na ciência e o grande desenvolvimento das universidades no país, fez com que as universidades chegassem a resultados incríveis. Só o MIT possui 85 prêmios Nobel. O Brasil ainda não possui nenhum prêmio Nobel, e uma universidade só, lá dos Estados Unidos, possui 85 prêmios. Isso é um investimento de longo prazo, feito ao longo de muitos anos, pela universidade e pelo país também, pelos Estados Unidos. Centenas de alunos do MIT e de professores já foram vencedores das principais premiações de tecnologia, e a universidade ocupa hoje o topo do ranking de qualidade na educação no ensino superior de todas as universidades do mundo. É o primeiro lugar no QS World University Rankings de 2021. Aqui eu trago uma outra informação interessante, é o mapa dos países vencedores do prêmio Nobel. Esse mapa está fortemente relacionado em número e em desenvolvimento econômico, mas principalmente em investimento em educação. Vejam aqui quais são os países com maior quantidade de prêmios Nobel. Justamente Estados Unidos, um dos países que mais investe em educação e investe em esportes também, por isso os resultados dos Estados Unidos nas Olimpíadas também. Então isso é um conjunto de investimentos que são feitos ao longo de anos. Então Estados Unidos com mais de 50 prêmios Nobel, Alemanha com mais de 50 prêmios Nobel, Inglaterra com mais de 50 prêmios Nobel, e destaca-se também Japão e Rússia, e China também. Então são países que têm despontado, Canadá também desponta com um grande número de prêmios Nobel, Austrália, África do Sul, coincidentemente são países desenvolvidos, mas são desenvolvidos por quem investiram na educação, e recebem prêmio Nobel por quem investiram na educação. Então todo esse conjunto de fatores faz com que os países se sobressaiam não só com o poder econômico, mas também com o poder da sociedade. Uma sociedade educada é uma sociedade que se desenvolve, uma sociedade que valoriza a ciência é uma sociedade também que se desenvolve, que tem mais futuro. O Japão, por exemplo, foi arrasado pela guerra, na Segunda Guerra Mundial, e o primeiro plano foi fazer um investimento alto em educação para formar uma futura geração que ajudasse a chegar o país mais na frente, para levar o país mais para frente. E hoje é uma grande potência mundial, uma grande potência da tecnologia também. Lidou com dificuldades como a restrição geográfica, um país muito pequeno, e com uma região coberta de montanhas nesse pequeno espaço, e utilizou esta desvantagem para criar uma vantagem, ou seja, a nanotecnologia, tecnologias que com pouco espaço pudessem trazer desenvolvimento. Então são países que conseguiram transformar o limão em uma limonada. O mesmo para a Alemanha, que foi arrasada na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, e hoje é uma potência, uma potência mundial, uma das principais economias do mundo. É um dos países também que investe grande fatia do produto interno bruto em educação. E esses resultados chegam. É um dos países que tem mais de 50 vencedores do Prêmio Nobel, o maior reconhecimento científico no mundo.